Ora bem, acabei agora de gravar, estou em Rita, e só agora que eu comecei a perceber as proporções que isto está a tomar. Os meus amigos vão se passar comigo, vão dizer, estás a justificar-te do quê? Mas isto realmente já está a sair um bocadinho fora de controlo, está-me a deixar numa posição chata ao João também, e a outras pessoas que não têm nada a ver com isto também. Portanto, assim, eu por um lado sinto-me ridícula por estar a falar sobre isto, por estar a dar justificações a pessoas que não me conhecem de lado nenhum, mas vocês não estão a perceber o que está a passar, eu estou... Isto está a ser surreal, as mensagens que estão a mandar estão a mandar ameaças de morte? Malta, as pessoas são loucas! Eu conheci o porro há uns meses de uma maneira um bocadinho inesperada, no jantar de grupo, e desde aí ficámos mesmo com uma relação muito fixe, muito fixe, somos muito amigos e eu adoro, adoro, ele é incrível e as pessoas que o conhecem pessoalmente sabem do que estou a falar. Agora, eu não sei como é que é que é de dizer isto porque é que se eu quiser estar aos beijinhos com alguém num momento íntimo, não vai ser no leste, ok? Não vai ser no leste, muito menos na zona VIP, naquela verandinha lá em cima, para toda a discoteca ver. Sim, eu também não entendo porque é que aqueles cavalheiros que tiveram a iniciativa de gravar aquele vídeo e de o reportar de uma forma tão simpática, não se lembraram de me gravar a falar e a abraçar as restantes pessoas que lá estavam, os restantes rapazes que lá estavam, os restantes jogadores que lá estavam, porque se quisermos falar da maga e corceiros sempre com os jogadores e que isto é uma cena, ali havia muito material, muito material para onde... E eu não sei se já foram a uma discoteca, não sei se já foram ao leste, mas para falarmos com alguém, ou berramos ou estamos coladas à pessoa e eu passo a vida a abraçar os meus amigos, a falar com os meus amigos, a dançar com os meus amigos, as pessoas que me conhecem sabem, as pessoas que me veem recorrentemente no leste sabem que eu danço com toda a gente e abraço toda a gente e falo com toda a gente. E pronto, só que se calhar como era o porro, olha, olhem eles ali a... Ah, fogo, ganda porca. Pronto, malta, maneiras que é isto, venho só aqui acalmar os vossos coraçõezinhos. Agora as pessoas vêm aqui dizer, olha, mas está aqui ainda se bem justificar, está assim. Não, malta, é mesmo porque está a ser chato. Pronto, ontem até estava a achar graça porque é só ridículo e até gozei com a situação no Twitter, mas houve pessoas que não entenderam a ironia. E pronto, e as pessoas que estavam no leste e viram aquilo ou vivia cores, sabem que não era nada. Até as próprias pessoas que filmaram, eu tenho a certeza que não acreditam no que estão a dizer porque nós não estávamos a fazer nada, estávamos a falar, não houve beijinhos, não houve nada. Portanto, é isto, venho aqui defender-me porque estou a ser acusada de coisas feias e pronto. E não apetece, sabem? Há dias que é chato. Ontem estava-se bem, hoje já não.